Continuamos em Brasil, onde tremendo susto se levaram os conductores e visitantes a um programa de radio, em vivo. Tira o cordão, tira o cordão, tá de brincadeira, maluco. Aí assenta aí, assenta aí, a foto, deixa que tá tranquilo, moça, não vai acontecer nada. Vai tirar o celular? Calma. Calma. Calma, calma. Relaxa.